Brasileiros que estão participando de testes para a vacina de Oxford, liderada pelo Reino Unido, vão receber uma segunda dose da imunização. A autorização foi dada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A dose será administrada nos voluntários já vacinados e também nos que ainda vão entrar para o estudo. De acordo com a Anvisa, o intervalo para a segunda dose deve ser de quatro semanas. Esse reforço pode aumentar a eficácia da vacina e se o resultado for positivo, significa que a vacina, quando administrada, terá duas doses. Essa segunda dose, ou essa dose de reforço, ela foi proposta com base nos resultados de um estudo que foi conduzido no Reino Unido e publicado na revista The Lancet, que mostra que se você dá uma segunda dose após mais ou menos quatro semanas, até seis semanas, é possível observar um maior aumento da capacidade de gerar imunidade da vacina. A Anvisa também ampliou a faixa etária para os voluntários participarem dos testes, que antes ia até 55 anos. Agora, pessoas com idade entre 18 e 69 anos podem participar da pesquisa.